O que é que se passa? Oh, fogo, já viste isto. Agora a Rússia invadeu a Ucrânia. Pois foi, pá, eu vi isso. Já morreram os quantos? Oh, já morreram os quantos? Vocês morrem só o menos. E aí eu que tenho aqui a obra parada. Então, mas tu queres comparar uma guerra à tua obra que está parada? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Até não tinha aqui quatro ucrânianos a trabalhar. Agora lembraram-se de defender a pátria, deixaram uma obra à meio. Os gás foram? Foi. Então, mas se eles preferirem ir para a guerra, se calhar não os tratavas muito bem. Até não tratava. Cheguei a passar aqui bons momentos com eles, pá. Até fiquei, cheguei a ficar aqui das seis da manhã até às tantas da noite aqui a ver se eles faziam as coisas em condições. Até lhes guardei os passaportes que eles não tinham de os guardar. Mas ao menos pagavas aos homens. Pagar? Tu estás mas é maluco. Até agora ia pedir dinheiro aos homens, não? Eles sempre trabalharam aqui e nunca lhes pedi dinheiro nenhum. A única coisa que lhes pedia era comida. Faziam-me o avio e estou cá a trabalhar. Então, mas tu não sabes que para teres pessoas a trabalhar tens que lhes pagar. E eu gasto o dinheiro todo nos materiais. Ainda por cima os gajos andavam sempre a arranjar desculpas para ficar de baixa. Houve um que lhe caiu uma colher de chapá-maça na cabeça, abri a cabeça e tive-se a levar-lo ao hospital. Que ele não sabia o caminho. A ti ele não tinha capacete. Oh capacete, até mas isto é algo uma guerra. Tu não sabes que os homens para trabalharem numa obra têm que ter protecção? Oh protecção. Até lhes comprei um par de botas. Uma vez. Porque ficaram aí as botas que ninguém as usava. Ah não sei quem não me serve. Tive que ser eu a usá-las senão ninguém as usava. Por acaso era o meu número. E porquê que não contrata as portuguesas? Portuguesas? Portuguesas não querem trabalhar pá. Os ucranianos é que despacham serviço. Estão para itáquilo levantaram eles só num dia. Não pá, a culpa foi minha. A culpa deles se terem ido embora. Mas é sumo. O meu maior erro foi tê-los deixado ver televisão. Cá para mim os gajos foram para a guerra para fugir de ti. Ah pá, fugir de mim o quê pá? Estão a mais a correr atrás de alguém. Oh pá. Eles foram para lá porque são patriotas, não é como a gente? Mas não são todos patriotas. Há bocado que passei no café do farói. Estavam quatro ucranianos à porta à mamáminis. É pá, isso não pode ser. Não me diga. Estou-te a dizer. É pá, tu não me digas que são os meus. Tô, Dimitri, onde é que tu andas? Estão. Os caberões estão no farói. Não, já está. Agora é que vai vir. Onde é que tu vais com a colher? Malta, se quiserem ver um espetáculo André do Karaté, vou estar em Viseu, Porto, Capo Maior e Portimão. Se quiserem comprar os bietes é clicarem aqui acima ou na descrição do vídeo. E já agora ajuda o povo ucraniano. Neste momento difícil. Existem várias freguesias do país que estão a fazer pontos de recolha de mantimentos para os refugiados da Ucrânia. Medicamentos e alimentos para enviarem para os refugiados. É só clicarem na descrição do vídeo que tem lá um link. Com toda a informação. Agora vais tu trabalhar. Vou trabalhar. Vais trabalhar, vais. Vou trabalhar. E aí E aí